A gente vai te dar com esse microfone na testa. Quais? Ô, seu Guil, ali! Ô, 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 seu Guil. É o Ciso, mas é tá feio se eu falar assim, que é tipo... Ah, gente, todo mundo sabe essa, né, pai? Não, aqui eu... Eu falei, é o Ciso. Vamos lá. É o Ciso, então, selão, qual que é a resposta. Calma, calma aí. Obrigada! A gente vai contar até 10. Se a Dani não aparecer, são duas tortas. 10. 9. 9. 8. 7. 6. 6. 7. Meu atentismo! Ai, meu Deus do céu! Gente, tá frio de sabatada! Não tá frio! Eu tô no corner agora! Ai, gente, sério! Vocês me matam de rir! Vai! Oh, meu Deus! Não precisa fazer isso, né? Segura ela! A Dani leva na esportiva, então pode brincar, né, Dani? Ela é demais! Por isso... E aí? Eu só entrego! Se der tortada no pãozinho, vai pelado! Eu não tenho papel agora! Olha lá! Gente!